Relacionado com o caso o casal Timor-Leste não tem identificado a alfândega motãen, bem que têr-te, a droga tipo excesso em Musan Rihun At, a tuçualu-hito nulo resenhat, que está na área jurídica do território da Indonésia. O Tribunal de Indonésia decide o que aplica a penaltinação nulo resenhat para o casal Timor-Leste. O ministro do Negócio Estrangeiro na cooperação de Onísio-Hibabu-Hateten, Timor-Leste precisa respeitar a lei e a nação na Ação de Indonésia, Mas o governo timor-leste for apoio para o casal timor-leste e o embaixador da agência consular timor-leste e a entidade de garantir que o ataca timor-leste não é direto protegido. O governante não é que o timor-leste tem que cuidar e evitar esse problema. A gente não pode intervê-la no processo criminal na ação, mas foi acompanhamento legal para apoio. A gente não pode desvalecer na sala de alas. A gente não pode desvalecer na sala de alas. A gente não pode desvalecer na sala de alas. Mas agora a decisão do tribunal é que a gente tem que ser. Mas o embaixador da agência consular acompanha na falta de alas para garantir que a alas será direitos protegidos. Às informações do www.cusi.com.br Para o parque que a gente tem que desvanecer o ataca timor-leste... ...dia em pé. Jacinta Gonçalves, Ferdi Suárez, XMN.